Fala galera do Gaming, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e hoje temos a lista de games da North City, os carros alemães. Mas antes, eu peço aqui que você participar da nossa campanha rumo a monetização, mil inscritos, quatro mil horas de visualização, conto com seu apoio para você se inscrever e receber vídeos desse canal, dá um like para impulsionar esse conteúdo, confira aqui os links na descrição, tem recomendações de cursos aqui, que são do meu interesse, então são minhas recomendações, também mais uma parte de apoio ao canal, conto com seu apoio, fique extremamente agradecido pelo seu apoio, e bora pro vídeo! E dando a largada alemã aqui no nosso Gran Turismo 2, quem disse que não tem Porsche no Gran Turismo? Bem, de certa forma não tem, mas temos a Huff, que consta aqui como montadora de carros, então eles compram os Porsche e não só utilizado só tudo nada, que assim, e na minha opinião sim, eles constam como construtores. Eu pessoalmente só usei um carro aqui, que é o que está no vídeo, para atingir o da corrida da nacionalidade alemã, infelizmente eu achei que os demais carros não tem um custo benefício muito bom, tem várias outras opções bem melhores, mas está aqui a minha referência a um Porsche aqui na Porsche do Gran Turismo 2, vocês entenderam né? Seguindo aqui o grid de largada, não tem como não citar o nosso Volkswagen Golf, carro mundial aqui da Volkswagen, claro que não é a mesma motorização do que é vendido aqui no Brasil, é outro carro, mas eu acho sim que ele é uma boa opção para as corridas de circuito alemão, ele é bonito, não tem como negar, então está aí, uma referência ao nosso Golf aqui do Brasil, o Golf do Nado. Seguindo aqui na lista, não tem como não citar o primo rico do Golf, o Audi, no caso aqui o S3, que é uma versão do nosso Audi A3, novamente não tem essas versões aqui no Brasil, ou até pode ter alguma coisa importada por aí, mas é mais uma referência, e esse sim, esse eu usei para fazer as compensações aqui da nacionalidade alemã, e eu acho que vale a pena investir nesse S3 para você quando estiver jogando link no jogo sem nenhum cheat, acho que vale a diversão sim, então está aqui minha referência ao S3. Agora um carro que eu queria muito trazer para a lista, o Opel Calida, no caso aqui, no Gran Turismo a gente só tem o Touring Car, que é esse carro especial aqui, todo tunado, com um body kit bem diferentinho aqui, estou rodando aí no Laguna City, então tem alguns takes bem legais aí no replay, claro que você só vê alguns exemplares desse carro rodando como importados aqui no Brasil, é um carro bem legal, felizmente eu acho que tem pouco proveito para ele no jogo se você for um speedrunner, mas é um carro especial, e eu quero deixar aqui um link do meu guia de como conseguir 2 milhões de crédito com apenas 5 corridas do Gran Turismo 2. Para fechar a lista aqui, eu resolvi trazer o BMW 321 Ti Compact, não tem muito padrão, eu queria trazer ou o BMW ou o Mercedes, ficou como o Mercedes com a introdução aqui do jogo, e o BMW para a finalização. A bem da verdade que eu não compro nenhum desses de cá, eu não comprei nenhum desses carros para competir no Gran Turismo, e da Real ou outra coisa né, mas achei legal trazer porque muita gente, quem tiver algumas pessoas comprando esses carros antigos aqui, então quis trazer aqui uma homenagem para você, que curte uma outra clássica marca alemã do mundo automobilístico. E assim chega ao fim mais uma lista aqui do nosso canal, comenta aí que tipo de lista você gostaria de ver aqui nesse canal de Gran Turismo ou outro jogo, Apoie aqui a nossa campanha da monetização, mil inscritos, 4 mil horas de visualização, como você faz isso? Se inscrevendo no canal para acompanhar, dando like no vídeo para apoiar esse conteúdo, confere aqui os links da inscrição, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho